Aquele dinossauro que gosta de zoar todo mundo é o Tirano-Salvo-Rex Continuando aqui galera, ato 2 capítulo 1, iniciativa de recrutamento Fala no gato Faço uma sequência de golpes corpo a corpo, apertando e segurando o B Novamente durante o segundo golpe Ah tá Taquei Olha que paisagem louca hein Opa Caramba Que lugar legal Vou dar uma vasculhada aqui galera, procurar alguma coisa de útil pra mim Até alguma possível melhoria pro Jack Nosso antigo Dave Opa, já vi alguma coisa ali Ah moleque, boa É um componente aqui ó, componente encontrado 3 Eu posso melhorar aqui no nosso robô Opa, propulsor furtivo, é esse mesmo O que eu puder melhorar nele, eu vou melhorar Remus, não, não vou Não vou em águas profundas Opa Uma flauta É Começar a tocar músicas Aí, nossa É a CGO Boas vidas Agora vaza Eita Que é esse amigão Pegar direito Você vai ver só amigão Quer dar uma cheirada nisso? Fede tanto quanto vocês Vou mostrar o que fede aqui amigão Caramba, quantos peixes Caramba E aí amigão, manda uma cerveja hein Não abre Como eu disse galera Vou dar uma vasculhada Não será aquela vasculhada profunda Vou olhar em todos os cantos Mas Por onde estiver passando E puder dar uma averiguada básica Eu farei isso Isso aqui Como puderem ver Já fiz uma melhoria no Jack Não custa nada melhorá-lo ainda mais Caracas, nada aqui Deve ir pra lá Beleza Pau no gato Buraco tá tapado amigão Opa Mais alguma coisa aqui O que é isso? Tô louco Vamos lá Vocês perderam algumas pessoas No último ataque Putz Algumas É Bom Fala o que aconteceu com as armas Você sabe Dói Fora isso Caramba Opa Que danado Que isso A placa de um carro Não vi nenhum carro aqui ainda Você tá olhando Afogado Pelo menos estou no caminho certo Aqui Ô louco O que que acha isso um altar Opa Tem alguma coisa aqui Ô louco Alguma coisa aqui Não Que droga A porta não abre Caramba O pessoal Filosofando ali Aqui ó Mais uma máscara E vamos que vamos Caramba Não vou achar mais nenhum componente CGO O chefe tá por essas portas Lá no campo de vapor Beleza Já vi Beleza Entra E aqui Passa pelo portão De segurança Caramba Quanta coisa ali ó Cadê seu amigo E seu robô Não entra aqui Você e seu robô Estão aqui Cadê seu amigo Boa pergunta Cadê esse filho Uma égua Ah chegou Beleza Eu que não quero saber O porquê desse nome Campo de vapor Eita Tá bem Tô bem Tô bem Eu chego perto O vapor vai derreter A sua pele Parece que essas coisas Não tem Jack É Vê se consegue usar Essa ventilação Boa Caramba Quase morri Só pra levar o Jack Lá Boa Boa Ah Cala a boca Opa Componente Com isso que se deve Vasculhar Galera Opa Mais alguma coisa Aqui Só pode Tenho dois Apenas dois Componentes Necessito de Pelo menos Mais três Beleza Vamos Ei Fascistas Aqui Os fascistas Estão vivos Os fascistas Estão vivos Chupar prego Assassar sua turma Lança de brinquedo Opa Nada aqui Por que esse otário Está falando isso Seja lá O que está Oferecendo A gente Não quer Ah é Vamos ver Se você não Quer mesmo Fechou a porta Na minha cara Opa Componente Caramba Estão liberando Componentes Pra caramba Nessa fase Mais aqui Um Colecionável Major Hall Esse barquinho Aqui É Sete Eu tenho três Cinco Cinco Mínimo Preciso de mais dois Beleza Caçar aqui Todos os Componentes Possíveis Caramba É que é isso Reconhece a carroça Onde será que fica Os estábulos Reconhece a carroça Não deve estar longe Não é Kate E não abre Ali O estábulo Ele respondeu Também Também Firmeza Alguma coisa útil Aqui Não Opa Ali Já vi no armário Tá Não tem nada Vai embora Com a nossa tecnologia Mais valiosa Ela tinha esses motivos Fred Norsco Também Fred Norsco Eles ferraram a gente Não posso modificar Os antigos trackers Como ela Não tenho as ferramentas Porque ela levou também Que revolta é essa menina Caramba Nada aqui A culpa é da Nina Se acalma Respira Pensa bem Tá bom A culpa é da Nina É que Me dá raiva Todos esses fujões Estão muito irritantes Caramba Tem mais nada aqui Poxa Libera-me do componente A princesa De componente Pro Jack Ou habilidades Uma nova habilidade Também cairia bem Esse braço Aqui Tô louco Robôs desmontados Aqui Opa Mais um componente Caramba Vou montar um novo Jack Desse jeito Ah nem vou olhar Falta mais um Eita O que foi isso O louco Caraca Que visão sinistra Mais ou menos Tá tudo bem Vamos pro campo de vapor Ok Antes do que temos aqui E aí amigão Opa Componente Beleza Já dá pra montar Mais alguma coisa Pro Jack Não Saúde Não Outra coisa Furtividade Reativa Se é que se Reagumula mais rápido Após realizar ações Lá Jack Segunda melhoria Do Jack Aqui Falta só achar Novas habilidades Essa carriola Nada aqui Nada ali Uma coisa na mesa Parece que sim Tô louco Parece que esse berm Adiantou o serviço Tá bem né Tô na horta Aqui Trampando Que da hora Porra Ainda pretendo Trazer pro canal Todos os outros Gears Galera Logo a saga Completa Olha Mais uma melhoria Pro Jack Melhoria não Um componente Melhorias Em breve Esse jeito aqui Vai transformar O robô Aqui Num verdadeiro Tanque voador Olha Olha como ela corre Toda formosa Olha Kate É gatona Carta de Nurocópolis Não sei lá Carta de quem Olha o machadão Machadão é bom Ficar o pé Ali Estamos procurando O chefe Um cara velho Cheira a cerveja Você viu ele? Olha aqui Caracas Com tanta gente Da CGO Por aí Pra fazer isso Jamais pensei Que mandaria você Devem ter achado Que você ia me ouvir E o que acha? Precisa de uma decoração nova É Tá meio feio Ainda ali É pra mantê-los Afastados Tá dando algum resultado? Não foi tão bom Bom te ver De novo Kate Você também Titio Você vai embora Sério? Olha cara A gente convenceu Todas as outras vilas Vocês são os últimos Faltando CGO Forasteiro Olha não importa É hora de enfrentar Essas coisas juntos Não Melhor a gente Terminar essa conversa Sim Arrigou Titio Minha mãe morreu Porque achou Que dava conta Sozinha Eita Expulsa a gente Mas aí Eu vou voltar Pra enterrar O que sobrou de você E do povo Atrás das muralhas E acho que você sabe disso Que isso Qual a frequência dos ataques Ultimamente todo dia Tô louco Caramba É que enfim Um pouco de ação Ai cadê o pessoal da vida Que fazia Fazia tudo sozinhos Cadê Olha Passaram pelo muro Mais baixo Atirem neles Nossa Essa arma é boa Para a frente Tio Diacho Olha Nossa Essa arminha poderosa Cara Teria que acabar munição Rápido Opa Tem alguém Atirando em mim Nossa Headshot Aqui Nossa Meu Que arma Show Eu devia ter mais Munição No pente Tiro na bondes Ah Tiro na bondes Acabo com os monstros Acabou a munição Já Que droga Tô zerado Putz Ah vou no braço Aqui agora Venha Toma Lagarde Você vê Pega 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 Arma dele Pega Arma dele Pega Arma dele Esconde Sua Venena Aí Aí Agora 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 Bicho Pega Ai Já joguei Isso aqui Não acho legal Essa flecha Aqui Não 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 Errei Alguém me ajuda Verdade Obrigado Boa Agora sim Agora eu tô com o que eu gosto Aqui Toma Ixi Aí Carregaça Cê vai morrer feio Toma Nossa Tá esperto Tá vindo Tá vindo Toma Não Rapaz Olha Esse é o bruto Boa Jack Rapaz Que isso Disparado Disparado É Alguém me ajuda Boa Headshot Agora Pra agar Do seu otário Boa Jack Boa Jack Isso Tio Ele já era Vamos Antes que a gente Perca mais alguém Oscar Você precisa vir também Cara O seu povo não merece isso Calma lá Deixa eu vasculhar aqui Não Não é que eu gosto Mas fazer o que Munição Sempre bem-vindo Mais munição Falta Isso E agora Vamos Vamos Pau no gato E aí Pra onde vamos Agora E vamos Na cautela E olha Que que é Isso Armadilha de choque Nova habilidade Habilidade Do Jack Que firmeza Fando habilidade nova Beleza Armadilha de choque Armadilha de choque Pro Jack Tem que usar ela aqui Tá Mas Caramba Aqui Esperando o que Molecada Cala a boca Equipar aqui Primeiro Olha Munição Munição Que não Acaba Mais A 12 Ah Mas eu Não vou Ficar sem Aqui Agora Agora Achei Que eu Gosto Cala a boca É Tô Tentando Aqui Mas Onde Que é Toma Lá Aí Olha Olha Mais um Componente Pro Jack Zinho Rapaz Deixa eu Ver se eu Posso Melhorá Lua Agora Toco Melhorias Tá Aí Vamos lá Pau no gato Deixa eu ver Mire no chão Segurando LT Pressione Y Para que o Jack Solte uma armadilha De choque No local Vamos lá E aí Ah Sacou Eita Opa Loco Tá Tá Revoltado Isso Ele é amigo Amigo Do titio Tava me xingando Matou o cavalo Olha que filho De uma égua O louco Tá cheio deles Aqui Essa arma É muito boa Mas É aquilo Que eu disse Mesmo Defeito Da outra Acabou Munição Dela Muito Rápido Poster Carinha Sai num pôster Rapaz Você é louco Me pegou Ajuda Tô te ajudando Aí amigão Chamou o cara De cabeção Cabeção Que mesa Meu brother Esse era um dos que Tava me xingando Quando eu passei Ali Aí amigão Aí Eita Eita O vapor Isso aqui arregaça Sai daqui Sai 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 Qual a utilidade Desse negócio E eu acho Já passei Não Aqui Tem que picar O pé Boa Gosto Depósito De armas Eu fico com isso Testamos por uma Granada de fragmentação Boa Lancer Tá bom Tô matando aí Já tô chegando Galera Me xinga Me xinga Me xinga E depois Dependem de mim Que boa Munição Que pariu Estamp Olha Opa Tem outro ali Tome isso Tome isso Mais isso Eita headshot Lindo Você também Toma Toma Moleque E aí Vamos morrer Feio Nossa Arregaçou O louco Quem de ar está atirando de mim Ali Caramba Tem alguém Atirando ali Não sei da onde Vou lá Que os monstros Agora tem sniper Olha lá Para com isso Ali Caramba Caramba O louco Bicho é bruto Que india Que monstro Que monstro Fesito Feio Caraca Solta Míssel Caramba Não tive nem tempo De me esquivar De me esconder Ali Se alguém Se alguém puder Me ajudar Agradeço Caramba Eu não tenho mais Essa coisa Não Essa é mais boa Nossa Lançando Granada De fragmentação Regaça Pô Soltou uma lesma Aqui A outra Isso Mais uma granadinha Ae Partiu No meio Pegar essa arma Dele Cala a boca Veio Aqui dando uma força O cara Fica querendo A alma De Rambo Nossa Ah moleque Sacanagem Gastar uma arma Dessa Nesses monstrinhos Meu Mas E tu sai em alguém Nossa Acho que sai Você acha Né Mas não sei se importa Vai levar meses Para se recuperar Mais um motivo Para você vir com a gente Estou ativando tudo Isso aí Estou nem aí não Forte meu Carregando esse peso Todo Vamos lá Já peço Para o Jack Resolver Mas enquanto isso E lança O GL Arco de torque Caramba Isso aí é um verdadeiro Shopping Das árvores Maravilha Eu vou levar isso Dá um tranco Desse gerador Ah Maravilha Eu não gosto Desse Esse Esse aqui É bom Munição 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 Agora achei Esse aqui É uma regaça Munição dele Munição Parrotado Já Então Opa Acabou Chegando o banheiro Ai Estou apertado Molecada Vamos abrir essa porta Sem a carga do gerador E eu com isso Ai não pego mais nada Tá bom Vamos tá Dar um jeito nessa porta Vai lá Jack Fique esperto aí Pode vir monstro Valeu Jack Vamos Vai lá Eita Coloco Nossa Mas pelo menos Ele fez um arregaço Lá naquele monstro Molecada Temos que dar Cobertura Ó Ó Falta pouco Nossa Já Meu Tá vendo Amigão Força aí Amigão Cara O cara Todo vermelho Ali Achei que era inimigo Tá na frente Meu Toma Toma Morre Lazarenta Aê Que jogo gostoso De jogá-lo Caracas É sempre um prazer Galera Jogar guias Mesmo que fique nessa mesmice É só tiro Matar Tiro Matar Mas Bom que Um pouco de adrenalina Ação Tiroteio É da hora Em jogos É claro Nossa Uma parte de azeitonas Aqui Espero que seja Azeitonas Da CGO Tomates Do outro lado Opa Minha não Arco de torque Tô louco Ai Morre todo mundo Ah É assim Granadinha De vocês Toma Boa Oi Vamos ajudar ele Toma Os dois juntos Tira na bonde Pra garantir Que você tá morto Aê Antes de picar o pé Na porta Averiguada Né Nada Aqui Não Nem aqui Também não Ali Nada Nem munição Caramba Bora lá Poxa Poxa Pelo menos Uma habilidadezinha Nova pro Jack Meu E eu com isso Caramba Morreu feio Milhão Caramba Um quadro desse aqui Nada disponível Pra mim Meu Chegamos Precisão do que A gente tem um Silverback Mas Precisão do que Suta Monster Tô louco Pegar essa criança Aqui Vai Isso Tô louco Nossa Ai caramba Não deu tempo De mudar de arma Acabei me lascando Vai Kate Arregaça Esses otaren Por aqui Vou pegá-los Olha lá O que eu achei Aqui Ah moleque Dá pra fazer Mais alguma coisa Por você Jack Melhoria 5 Auto Reanimar Não Não Pegando pesado Jack Jack Pode pegar Armas Pesadas É Esse Mesmo Boa Dá uma força Mais aí Né Jack Meu Jack Tequila Cadê O povo Cadê Ali Trabalha Trabalha Aí Jack Que Isso Mais um Temos Temos aqui Ah lá As marcas Onde Vinha aquela Atacando Tem paciente Sendo atendido Quando eu passei Pra conversar Com o Titio Ah Que ajuda Agora É Nós Somos Os Fascistas Eita Bicho Movimento Tá louco Olha só Meu Soltou Uma lesbinha Pra mim Toma Atira Na perna Não Tá pouco Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Tá quase Não já era Tira Na bonde Ah Você Aí Toma Agora Você Morre Morre Não é Destruído Embora que morre Também Que tem umas Lesbinhas Controlando Lá A parte Robótica Essa arma Essa aqui Também É boa Ah é Estamos indo Vamos lá Vamos ver Se eu pego Mais munição Minha munição Tá acabando Rápido Eu lembro Eu já passei Nesse altar Aquela vez Peguei Alguma coisa Aqui Não lembro O que era Não tem Mais nada Não Olha lá Na disparada Vamos Não é forte Com arma Desse Peso Excelente Alguma coisa Alguma coisa O que o Jack Tem que fazer Ali Tô louco Deixei na Manha do gato Eita Já estão atirando Já estão atirando Aonde tá vindo Aonde tá vindo Tira 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 nos peixes Ali Ixi Nossa Cai Atira Atira Viagem Arma esquenta Obrigado Caramba Esses peixes Atrapalham Aqui Ali Cara Que levou Tanto tiro Na fuça Morre Lazarenta Isso Manda Granada Regata Isso Nossa O monstrão Perdeu a cabeça Toma Só no globo Ah moleque Mais um Vamos Vamos Nada Aqui Caramba Que bicho Feio Tamanho Daquele Atum Vamos Lá Pau No Gato Valeu Jack Não precisava Agora Não Mas Está Valendo Um Reforço Extra É sempre Bem Vindo Vamos Lá Dá Uma Força Aqui Ai Caramba Que Esse Bicho Chato Put Ai Caramba Eita Lascou Put Está me dando Mata leão O que é isso O seu destino É esse O seu destino É esse Eita Put Eu sou um monstrengo Defender Dos ataques Do sor Agora Eu sou um monstre Tem que atacar Os humanos Eita De novo Vixe Eles São seus Agora Eu sou Esse monstrão Vou matar Todo mundo Sou um monstro Sou mal Toma Preciso ficar Esperto Ai Com a prégua Acorda Eu quando sou monstro Eu ataco Até dos meus Vixe E de novo Teve uma convulsão Coloco Ah Agora Eu sou bruto Hein Ó Caramba Poxa Eu controlo Os monstrões Agora O jogo Está interessante Estou sendo atacado Pelos meus É que se lasca Quer que esse monstrão Seja destruído Isso De novo De novo Caraca Eita Faz um ataque Corpo a corpo Não é bruto Ó Nossa Eita É chato Hein Monstrinho Aê Sangue Na Sangue Na caseira Não dá nem Para o cheiro Olha O louco O que é isso Olha É o louco Nossa Eita Nossa Nossa Se livrou Tio Tio Kate Ela acabou matando o tio Sem querer Kate Não 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 Kate Kate Você não pode olhar Você não pode ver isso Eu sinto muito Puxa Kate Sinto muito Olha Olha quem chegou Valeu JD Por ter aparecido Claro Será que não é melhor tirar essas pessoas daqui Daí Pega leve Tá Não Faz tá certo A gente tem que ir O que você O Oscar morreu Cara Dá um tempo pra ela Ela vai ter um tempo no Raven Qual o seu problema A gente tem que ir Eu não vou Como é que é Já tem meses que eu tô tendo uns sonhos Pesadelos Mas acho que eram mensagens Mensagens O que Tem Algo acontecendo comigo Era da sua avó Chega A gente vê isso depois Faz Reúne o pessoal Preciso de ajuda Tem um lugar No norte Acho que suas respostas estão Não Para De jeito nenhum Nós temos ordens Você vai comigo Mas que droga Vocês dois Eu vou com ela Olha Se você sumir A Jean vai notar Certo Vou dar as coordenadas Ao Jack Não Cabo Você volta comigo Pra Nova Efira E essa é uma ordem direta Bom capitão Foda-se a sua ordem Não é problema seu É coisa minha Preciso corrigir isso Boa A gente bota pra lascar Ai cuidado com ela Aquele colar É um símbolo locust É E daí Ela nunca se voltaria contra nós Eu sei É porque ela morreria por nós Eu sei disso Mas e se a decisão Não for dela Putz Continua pra sua causa Ae Kate Opa Será que já é fim de capítulo Caramba É só a gente agora Então o que que tem aqui Aí não Tá revoltada Kate Caramba Não é final de capítulo ainda Tem alguma coisa aqui Sabia que eu tinha tido um bote por aqui Então você pilota É Nem tanto Que dia acha isso um foguete Munição Munição É sempre bem-vinda Nova esperança Nova esperança Beleza A gente tem que ir O caminho é longo Vamos nessa Ei Bel Que da hora Que bom que você tá aqui Eu também Nossa Que louco Que legal Cara Bel Já foram horas Fala que a gente tá perto Travela Vamos lá Pau no gato Ato 2 capítulo 2 Na natureza Galera Vou ficando por aqui Se não é um inscrito Por favor Se inscreva Estará ajudando o canal Grandemente Deixe aquele seu like Para demonstrar o seu apoio Ative o sininho de notificação Para receber os próximos vídeos Porque vídeo aqui no canal Frango Doido É diário Todo dia Um vídeo novo Para você E até o próximo Fui E aí Galera Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim Não esqueçam de deixar o like E para você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva E ative o sininho Para receber as notificações Tem vídeos novos todas as semanas Não esqueça de compartilhar Nas suas redes sociais Um forte abraço E até o próximo vídeo